O que é o faraó que tivera dois sonhos perturbadores? Haviam passado dois anos desde a época em que José ajudara o copeiro com a interpretação de seu sonho. Agora, era o faraó que tivera dois sonhos perturbadores. O primeiro era sobre vacas gordas e magras. E o segundo era sobre espigas de milho saudáveis e magras. Consultados, os conselheiros não conseguiram interpretar os dois sonhos. Foi então que o copeiro do faraó se lembrou de José e contou isso ao rei. Faraó mandou chamar o prisioneiro hebreu. E quando José interpretou com exatidão os dois sonhos e aconselhou sabiamente o rei a dar ouvidos ao seu aviso, o faraó imediatamente colocou em funcionamento o plano de sobrevivência, nomeando o jovem hebreu como governador da terra do Egito. O faraó também deu a José um novo nome. deu-lhe uma esposa e deu-lhe poder apenas inferior ao do próprio faraó. José e sua esposa tiveram dois filhos enquanto ele liderava a nação que se preparava para a crise. Após sete anos de fartura, sete anos de fome começaram a se desenrolar, afetando terras muito além das fronteiras do Egito. O jovem José já estava com trinta anos de idade. Havia chegado ao Egito aproximadamente aos dezessete anos. Portanto, foram treze longos anos de sua vida, esperando pelo tempo de Deus. Não deve ter sido fácil aguardar libertação. E certamente José não tinha ideia de como essa libertação viria. Uma coisa é verdadeira neste mar de incertezas. Para os servos do Senhor, todo o nosso tempo é de Deus e cabe a Ele dirigir a nossa vida e o tempo da maneira como bem lhe parece. Afinal, Ele é soberano. Quanto a nós, devemos esperar pacientemente, como fez José. E se nesse tempo de espera pudermos abençoar as pessoas à nossa volta, então façamos isso. Não permitamos que a espera nos torne pessoas amarguradas. Outra reflexão importante diz respeito ao diálogo do faraó com José. É claro que o faraó se informara completamente sobre José. Ele era o rei. E não se encontraria com o jovem hebreu desprovido de informações. O faraó sabia não somente a interpretação impecável dos sonhos de seus oficiais, mas ele provavelmente também sabia como a prisão se tornara um lugar bem mais aprazível sob a administração daquele jovem hebreu. E quando o faraó conversa com José sobre a interpretação de sonhos, José respondeu de forma humilde, dizendo que aquilo não era verdade, mas que Deus daria a ele, faraó, uma resposta favorável. Sim, José sabia que Deus era o grande intérprete. José era apenas um instrumento. Outro aspecto importante diz respeito à preciosa informação de que bastaria acumular 20% de toda a produção do Egito durante os sete anos de fartura para abastecer toda a terra durante os sete anos seguintes. Essa informação já havia sido dada. Com essa informação, o próprio faraó poderia administrar a crise. Mas o faraó reconheceu que somente José seria capaz disso. porque tinha o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor pelo testemunho maravilhoso deste jovem espetacular. Que você e eu também sempre demos um bom testemunho às pessoas. Um ótimo dia para você!